Olha, um homem de 37 anos foi preso por importunar sexualmente duas passageiras dentro de um ônibus na cidade de Barro Duro, na BR-316, interior do Piauí. As vítimas relataram que o suspeito fez gestos obscenos e teria tentado tocá-las. Elas sentadas no banco do ônibus, ele queria pegar nas mulheres. Em estado de choque, uma delas chegou a chorar. O suspeito foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após uma das vítimas denunciar o crime ao motorista. Os policiais interceptaram o ônibus, realizaram a abordagem e fizeram a prisão. O coletivo fazia linha intermunicipal. O inspetor Alexandro, da Polícia Rodoviária Federal, nos traz os detalhes. No terminal rodoviário aqui do Piauí, aqui em Teresina, no início da viagem, ofereceu um assento na lateral, ao lado dele, mas não obteve êxito porque o assento não seria dela. E como ela sentou atrás dele, ele tentou, entre as poltronas, acessar e tocá-la, nesse caso cometendo o crime de importunação sexual. Ela saiu da poltrona e outra mulher, que entrou em outro local, tomou o assento que estava e também teve o mesmo comportamento como ela. Esse homem é um homem de 37 anos, natural, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele tem diversas passagens por importunação sexual, perturbação de sossego alheio e também por ameaça em vários estados aqui do país, no Brasil. Nós temos registro dele em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no próprio Rio de Janeiro, além dessa ocorrência aqui no estado do Piauí. Garantir a segurança de todos, inclusive das mulheres e crianças, é a prioridade da Polícia Rodoviária Federal, garantindo assim o sossego de todos e um trânsito com muita paz, principalmente estando aí, chegando aí às festas de final de ano, a PRF vai estar vigilante com relação a esses crimes e principalmente crimes que violam direitos humanos. O cara acha que porque está dentro de um ônibus, não tem um policial fardado ali dentro, pode fazer o que quiser, mas está aí a resposta, a polícia agindo e fazendo a prisão a esse assediador que agora vai responder pelo que fez.